E o Davi conseguiu acabar com a audiência do novo programa de Raquel Chirazade. Na verdade, o Davi foi visto ali como um salvador, já que ele é tão falado, tão bem visto aí, e tem um grande público aí de seguidores, de fãs dele. Então, né, a Record viu ele como um salvador da audiência, mas acabou decepcionando. E, ao que parece, o público não se agradou da entrevista do Davi. E a Record, gente, ficou abaixo do SBT em audiência. E a pergunta que não quer calar, o que eu faço aí pra você também, que talvez é seguidor do Davi? Cadê os fãs do Davi? Que estão sempre nas redes sociais perturbando, azucrinando todo mundo. Onde tá esse povo? Esse povo não tem televisão, não? Não ligaram a televisão pra ver o Davi na estreia do programa, não? Cadê esse povo? Se a audiência do programa da Raquel, entrevistando o Davi, foi tão vergonhosa como foi, é sinal que até os próprios fãs do Davi não querem mais saber dele. Agora, a gente sabe que o que pegou foi o Davi ter acabado vazando algo que ia sair de forma exclusiva no programa da Raquel, que foi o fato dele ter desistido do curso de medicina. Então, ele acabou, né, com a estreia do programa. Outra coisa que ele não quis falar foi sobre o caso da Tamires, sobre o caso da Manny Rego, e a gente sabe que são polêmicas, que até os fãs do Davi querem saber. Então, isso daria muita audiência ao programa. Como não teve, também não teve audiência. Deixa aqui a sua opinião e me fala se você concorda com isso. Tchau, tchau.